Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar sobre as tendências para esse verão. Vamos combinar que esse é um vídeo muito aguardado, tanto por mim quanto por vocês, que é saber as tendências que vão fazer muito sucesso nesse verão. Verão 2023, 2024. Por isso eu separei todas as tendências que vamos encontrar muito em alta nesse verão. E eu já vou começar falando que tudo que a gente viu no verão passado, meio que você já pode esquecer. Porque no verão passado a gente viu muitas cores, cores vibrantes, a moda dopamina continuou em alta, fazendo muito sucesso. Então muitas combinações ousadas de cores marcaram o verão 2022, 2023. Porém nesse verão teremos justamente o contrário, o que vai prevalecer é o minimalismo e as cores mais neutras, por incrível que pareça. Então vamos começar esse vídeo falando sobre alfaiataria. Sim, vamos encontrar a alfaiataria também sendo usada no verão. A alfaiataria é aquela modelagem mais clássica, um pouquinho mais social. E claro que vamos encontrar em peças com a carinha do verão, só que com o material e a modelagem mais tradicional. Então por exemplo, saias, shorts, coletes, conjuntinhos com a modelagem e o caimento em alfaiataria. Então mesmo sendo um pouco diferente, vamos encontrar a alfaiataria nesse verão. A próxima tendência, que essa é um pouquinho polêmica, tem gente que não gosta, mas também tem quem ame, são as bermudas. As bermudas vão continuar sendo usadas demais nesse verão. E aí pode ser tanto em conjuntinhos na alfaiataria, como também em opções em jeans e materiais mais flexíveis e levinhos. Agora, se você não é tão fã do comprimento das bermudas, tem uma outra tendência, que essa também é polêmica e eu já falei aqui no canal, que é a calça capre. Calça capre é aquele comprimento de calça que é um pouco abaixo do joelho. Ela não chega aos seus pés, mas também não é acima do joelho, então ela fica ali no meio do caminho. A calça capre vai fazer muito sucesso nesse verão também. E como eu falei, em vários materiais, tanto materiais mais sociais, alfaiataria, como em linho, jean, cetim, você vai encontrar a calça capre também em vários materiais. Eu comecei esse vídeo falando da alfaiataria e agora eu vou falar de alguma coisa que é um pouco assim, contrário à alfaiataria, né? A alfaiataria é aquela coisa mais social, mais alinhadinho. Vamos encontrar também as peças mais básicas, mais dia a dia, como por exemplo as regatinhas. E aí a regatinha, ela pode ser de alcinha, pode ser de alça mais grossa, com decote nadador, pode ser de vários decotes diferentes. Mas as regatinhas, principalmente as mais justas, vão fazer muito sucesso. E aí elas vão vir com cores bem básicas, tá? É preto, branco, bege, areia. Pode ter algum detalhezinho, mas assim, o mais básico possível. E um detalhe importante sobre as partes de cima. O cropped está fazendo sucesso há bastante tempo, já tá praticamente incorporado aí no nosso dia a dia, né? A maioria das pessoas já ficaram adeptas ao uso do cropped, mas ele não vai sumir. Mas ele vai ficar um pouquinho de lado nesse verão, por incrível que pareça. Então o comprimento um pouquinho mais alongado vai fazer sucesso. Que na verdade o alongado é o que a gente sempre usou a vida toda antes do cropped, sabe? Então esse comprimento vai fazer bastante sucesso. A gente vai encontrar nas regatas, no Tomara Que Caia, em várias modelagens diferentes, esse comprimento um pouquinho maiorzinho. Isso acontece porque a calça de cintura baixa continua muito em alta. E aí como a cintura ficou lá embaixo, a gente resolveu compensar ali com a camiseta. Então puxando a camiseta ao invés de cropped com a cintura alta, agora a camiseta mais alongada e a cintura mais baixa. Além das modelagens justas pra essas camisetas com um comprimento um pouquinho maior, também vamos encontrar as batas, que são aquelas peças com modelagem mais ampla, mais soltinha. Principalmente regata bata, vai fazer muito sucesso. Outra peça que essa eu também já falei pra vocês com antecedência, que é o Tomara Que Caia. O Tomara Que Caia continua em alta, continua fazendo sucesso e vamos encontrar nesse verão. E aí ele pode vir tanto mais alongado, normalmente mais justinho ao corpo, tá? Sem muitos detalhes, peças mais simples. E ele vai vir mais alongado, como também a opção cropped. Então você vai encontrar o Tomara Que Caia nesses dois formatos, tá? A opção cropped é como se fosse um topzinho mesmo. E a opção alongada, tanto pra colocar por dentro das peças, como também por fora. Outro item de parte de baixo que vai fazer muito sucesso, a gente já viu aí chegando e vai ficar muito forte nesse verão, são as saias de cetim. Aquela saia que é um pouco mais alinhada ao corpo, acaba tendo um caimento um pouco mais reto, um pouco mais justo, que tem um tecido brilhante. Então pode ser seda, pode ser cetim, qualquer tecido que tenha aquele brilho, que lembre até uma camisola, aquela moda do slip dress, agora vai migrar para as saias. Agora vamos falar dos vestidos quais que vão bombar esse verão. Temos aí os vestidos mais alongados, os vestidos longos e midi. Mas aquele midi que é quase um vestido longo, sabe? E aí teremos duas vertentes, os mais justos, que são aqueles bem basiquinho, que fica justo, que também é conhecido como vestido coluna, porque ele é realmente uma peça única, assim, mais retinha, que vai ficar alinhada no seu corpo, sem nenhum mistério. Normalmente de regata, mas também pode ser encontrado com manga curta. E em contrapartida teremos os vestidos estilo bata, que é aquele vestido normalmente encontrado regata, que é mais solto, que traz um ar mais romântico. Enquanto o vestido coluna traz um ar mais sensual para o look, esse outro vestido bata traz esse ar mais romântico. E agora eu vou falar para vocês das cores. Tudo isso que eu falei para vocês, vocês podem imaginar, assim, de várias cores diferentes, né? Mas não podemos esquecer daquilo que eu falei bem no comecinho do vídeo, que esse verão vai ser minimalista, ao contrário do verão passado, em que as cores predominavam. Nesse verão vamos ter cores muito neutras. Então vamos encontrar todas essas peças que eu falei para vocês, principalmente nas cores cru, areia, bege, preto, branco. Então, assim, cores bem neutras mesmo. Os tons terrosos também vão estar em alta. Então vocês já podem imaginar esse verão marcado por esse ar, assim, mais minimalista, chiquetoso, com cores bem neutras. Ah, também podemos encontrar a combinação das cores. Então, por exemplo, uma única peça que tenha preto e branco, ou que tenha bege e preto, bege e branco, enfim. Essas combinações de cores dentro dessa mesma paleta que foi escolhida para esse verão. Agora vamos de estampas. Mesmo sendo um verão minimalista, algumas estampas vão entrar aí nessa onda. E são as estampas justamente mais minimalistas e mais clássicas, como, por exemplo, as listras e o poá. Tudo bem delicadinho dentro dessas cores que eu falei para vocês. Podemos até encontrar um pouquinho de vermelho aí nessas composições, mas normalmente essas cores mais neutras mesmo são as que vão prevalecer. Outra estampa que também vamos encontrar principalmente em partes de baixo é aquela estampa de lenço, que é um borro chique, com um material mais cintilante, mas assim, nada muito colorido, nada muito chamativo, tudo mais neutro possível. E para finalizar esse vídeo, temos os tecidos. Nesse verão vamos encontrar os tecidos um pouquinho mais sofisticados. Comentei com vocês sobre as peças em alfaiataria. Então vamos encontrar as peças em linho, em cetim, seda, uma coisa assim mais arrumadinha, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais fresca, sabe? Nada que fuja muito dessa moda minimalista que chegou forte para esse verão. E aí, o que vocês acharam de todas essas tendências? Qual que você mais gostou e qual que você não vai usar de jeito nenhum? Quero saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal, porque aqui você também vai conferir o vídeo sobre tendências de sapatos e bolsas para esse verão. Então já se inscreve aqui embaixo. Me sigam também nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau!